Olá, aqui é o Márcio Acabe, olha só, tô aqui na vila, aqui no Welcome to Tomorrow, na vila do Murilugan. Conheci o Christian, ele tem um projeto chamado Oratórisi, e tem um fundo de impacto social. Conta você, Christian, como é que é esse projeto? Seguro aqui que fica mais fácil. E aí, Márcio, muito prazer, pessoal. O Oratórisi, ele surgiu com alguns trabalhos voluntários que eu fazia no presídio pra levar dica de entrevista de emprego, pra o pessoal vencer, se empoderar, conhecer um pouco das técnicas pra se sair bem. E aí eu comecei a falar de comunicação não violenta, de comunicação interpessoal, e vi que as limitações que o presídio traz na vida da pessoa, que são as algemas, a pessoa deixa de ser um número, um nome se torna um número. O agente penitenciário entra na cela, você tem que olhar pra parede ou pro chão. Eu comecei a ver que na sociedade também é assim. Eu não olho nos olhos do Márcio, eu não olho pra câmera, eu não gesticulo porque eu tô com os braços cruzados, eu não digo o seu nome, eu te chamo de amigo, mano, véi, osso. E tudo isso são ferramentas do diálogo que a gente foi perdendo, né? E a minha busca é levar essa estrutura, essa essência do diálogo, pras pessoas conseguirem se comunicar com mais efetividade. Muito, muito legal essa metáfora das algemas, até porque uma das minhas palestras que eu mais amo é Ikigai, é a razão de viver, e acho que as pessoas precisam se libertar das algemas. Valeu pela entrevista, Cristian. Valeu, um abraço, muito prazer.